Olá, glamurosas e glamurosos que acompanham o canal, tudo bom, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não for inscrito, já se inscreva, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, compartilha esse vídeo e se você gosta do meu conteúdo, dos meus vídeos, deixa o meu like, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o meu dia, gente. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril. Estou em casa de folga. Aí agora eu acabei de chegar, quase agora. Aí eu fui no dentista hoje, tive dentista. Aproveitei minha folga, fui no dentista fazer limpeza, que já tava na hora. E aí voltei. E aí agora eu vou dar uma ajeitada na casa, vou fazer o almoço. E vou mostrando um pouco pra vocês o meu dia. E aí, gente, eu ia fazer faxina hoje, que eu tô em casa de folga, mas não vai rolar. Então só vou limpar mesmo a casa, né? E aí agora eu vou secar essa louça, que eu acabei de lavar, e guardar pra poder desocupar essa pia. Dar uma limpada nesse fogão, pra eu poder fazer o almoço. Não vou lavar as tampinhas agora, porque eu vou usar. Então só vou limpar mesmo o fogão, ó, que tá bem sujo. Porque, dada a janta de ontem, eu não limpei. Vou dar uma vaída nesse chão, passar um pano. Aí tem o meu quarto também, que eu tenho que limpar, e dar uma limpada no banheiro. No banheiro, tá limpado naquele banheiro. E o meu quarto, porque meu marido levantou quase agora, que ele foi ali arrumar, ó, o meu quarto. Que ele foi, agora ele tá mexendo lá no carro. E é isso, trocar fogo de cama, o banheiro também, ó, o chão tá bem sujo. E eu tenho que trocar essa cortina desse banheiro, já passou da hora também. Eu aproveitei e comprei a cortina, comprei um rodinho novo. E o meu tava soltando esses negócios aqui, gente. Aqui, esses negócios, eu comprei esse aqui. Então eu fui no dentista, na hora que eu saí do dentista, tinha umas lojinhas lá de um real, aberta. Eu entrei, né, gente. Fazer o quê? Forças do hábito. E é isso. Eu vou limpando aqui, vou mostrando pra vocês, vou fazer meu almoço só. E aí, depois que eu terminar mais tarde de almoçar, e dar uma organizada aqui na casa, eu vou malhar. Fazer minha ginástica do dia. Como vocês sabem, já tem vídeo aí que eu gravei, mostrando pra vocês aí como que eu faço a minha ginástica em casa, né. E é isso. Bora lá pro vídeo. Tchau. 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 Gente, o meu alfo gel, ó. Vai ficar aqui em cima na bancada, já pra... E a gente sai pra rua, já quando chegar, já pra lavar a mão. Já lavar a mão e já uso o álcool gel. Já fica aqui em cima. Gente, agora eu vou fazer aqui um frango cozido. Já deixei temperar desde ontem. Tá minha água fervendo pra eu fazer arroz. Aqui ontem, gente, eu fiz almôndegas. Ó, fiz almôndegas. Mas aqui em casa é assim. A Bete não gosta de almôndegas. A Bete adora. E eu gosto assim, como, pra mim, assim... Não ligo não de comer, mas a Bete não come de jeito nenhum o gosto. Aí quando eu faço o alôndegas, tem que fazer outra mistura. Aí ela foi e fez salsicha pra ela comer, que ela não queria o alôndegas. Aí agora no almoço, ainda tem esses pedacinhos aqui. O experimento de Bete, que a gente come, de boa. Mas aí já vou fazer outro frango pra ela. Ai, gente, é um saco, né? Quando um gosta de uma coisa e você não gosta, você tem que fazer dois tipos de comida. Mas fazia tempo que eu não fazia o alôndegas e ele já tava pedindo o alôndegas. Já tava querendo o alôndegas. E ele adora. Gente, ó. Já deixei temperadinho ontem meu frango. Aqui é sobrecoxa. É invencível. Igual a rã. Assim, morte só de mão. O que é 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 Que maravilhoso é O nome de Jesus Gente, eu passei lá no Real Que eu falei, né? Pessoal, eu entendi isso Eu passei na loja de Real Aí eu fiz esse granulado Aí eu trouxe Eu fiz mensagem Eu vou fazer um bolo de chocolate Aí você se pergunta Michela, mas você não tá de regime? Tô, gente, né? Mas Eu não Fico habituada, não Igual, como eu tô fazendo ginástica Se eu ver que eu vou abusar de alguma coisa Eu vou não malhar depois Pra queimar aquilo que eu Coloquei, né? Então, assim Se eu ver que eu fiz o bolo Me deu vontade, eu vou comer Mas assim, eu tô fazendo esse bolo com a Beatriz Tá? Mas se me der vontade de comer Um pedacinho Eu não vou me... Como fala? Me regrar Me... Eu vou e compro um pedacinho É que ela gosta muito de bolo de chocolate Esses dias eu fiz um bolo de... 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 De chocolate caneta pra ela comer E aí eu vou fazer Pra deixar aí pra ela manchar Pra ela tomar café E aí eu quero Pôr granulado em cima Ó, vou fazer meu arroz agora Vocês viram aí no vídeo, né? Pra quem acompanha meu canal O dia que eu tirei o... A banha lá do porco pra fazer gordura, né? Aí agora eu tô fazendo comida com ela, gente Arroz, feijão, refogo da sabonha É pra gente porco Porque eu comprei o torresmo Barriga, torcinho Eu não passei qualquer cola E aí eu fiz Eu acho que eu mostrei em algum vídeo E aí eu tô usando ela, gente Pra refogar o arroz, temperar feijão E aí eu tô fazendo E aí eu tô fazendo Eu vou alvo aqui pra vincar pra casa Eu quero malhar E depois eu quero Eu já quero Pegar as vossas com o produto Vamos fazer O que mais, gente? Aí daqui a pouco já é noite, né? Porque em casa passa muito rápido E esse barulho da pressão aqui Já pegou Meu franguinho Rapidinho vai cozinhar Gente, tem gente que faz arroz E não tira os arroz Fica cuidado assim, né? Aí deixa aquele monte de arroz Gente, eu tiro tudo Só raspar, tá bom? Deixa aquele monte de arroz Não tira os arroz Tá ruim essa borracha Aí tem que pôr direito Senão fica, ó Aqui tá soltando o ar Tá tão lindo esse nome Bom, gente, aqui já tá meu arroz Cozinhando Ali tá o frango Aqui eu coloquei meu frango Pra esquentar E atrás eu posso a mão Pra dar uma fervida nesse molho Porque o Gilberto vai querer comer o rango Porque o Gilberto vai querer comer o rango E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.